O que é a célula? 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 Em 1992, tive o primeiro infarto. Daí eu não fiz nada, não quis fazer caterismo, nada. Logo em seguida me deu o segundo. Daí fui parar no hospital e fiz a primeira cirurgia. Passou-se dez anos, já me senti mal de novo, fiz a segunda cirurgia. E nesse tempo já fiz dezesseis angioplastia, vinte e poucos cateterismo, né? E na terceira cirurgia eu fui infartado já para o hospital. Daí fizeram a cirurgia e fizeram um implante de células-tronco, né? Nós trabalhamos fundamentalmente com células-tronco obtidas da medula do osso, ou seja, do tutano do osso, principalmente do oscilico, que é o osso do quadril. Retira-se em torno de 100 ml desse sangue, que a gente chama então de medula óssea, separa-se um determinado tipo de células, que nós chamamos de células mononucleares, e a partir daí nós separamos essas segundas células, esse subgrupo de células-tronco, que nós chamamos então de mesenquimal, e essas células daí são expandidas, são multiplicadas aqui no laboratório, e depois de três ou quatro semanas, quando a gente já atinge um número de milhões de células, porque nós precisamos trabalhar com milhões de células, nós chamamos o paciente e essas células são injetadas no paciente por duas vias. Se ele for submetido a uma cirurgia de ponta safena, é feita a injeção direta no músculo cardíaco. Se ele não for submetido a uma cirurgia, é feita por cateterismo. A gente sempre estava com dor no peito, eu quase todo mês ia para o hospital, fazia cateterismo, fazia angioplasia, pus oito estentos já no peito, né? E assim, ia sofrendo toda a vida, né? Agora não, agora estou com uma vida espetacular. Já faz dois anos e depois agora eu não fui mais para o hospital. Estou bem. A doença de insuficiência cardíaca, que é uma falta de contração do músculo, são mais de cinco milhões de brasileiros. Ou seja, quando a gente fala, a gente está falando em milhões que, por vezes, não tem uma solução e, sim, só tem um futuro sombrio de sofrimento, de dificuldade de tratamento. A pesquisa com célula-tronco é um tipo de pesquisa que está na onda hoje em dia, né? Todo mundo espera resultados com as células-tronco e que elas, daqui a algum tempo, provavelmente em breve, elas tenham a possibilidade de ser usadas para tratar não só o diabetes, mas várias doenças. Para mim foi uma maravilha, viu? Eu não tinha mais sossego. Tinha que ficar sempre com aquela preocupação, né? Com aquele problema sempre do coração. Uma hora para outra, os médicos com uma pessoa que fez 16 angioplastia, o médico nunca ficava sossegado, né? Sempre pedindo mais exame, mais remédio. Remédio, eu tomava 12 tipos de remédio por dia, 12 comprimidos por dia. E hoje? Hoje não, hoje eu estou com cinco, parece quatro, cinco.